Há seis dias, que porra pegou aqui? Ó, esse sujeito aqui, ele foi chorar, porque aparentemente ele apareceu naquela matéria do Estadão. Ele foi chorar? Peraí. Foi chorar? Sobre os influenciadores. É um tal de... Carlito Neto, o historiador. Ah, esse cara... Ô, deixa eu contar um negócio. Você vê que esse cara, ele... Uma vez a gente falou alguma coisa, a gente foi que ia processar ele. Ah, sim, já sei. E ele ficava me mandando mensagem no WhatsApp. Pedindo, sim. Esse sujeito ficava me mandando várias mensagens. Primeiro, eu não sei como é que ele tem meu telefone. E dois... Ficava me fazer o quê, me mandando mensagem. Primeiro meio assustado, depois ele dando umas... Tipo, eu não estou nem ligando, vou pra cima, não sei o quê. Puta, cara perturbado. Você tem probleminha na cabeça, ou... Estereadores, cientista, político. Vamos lá. O Carlito Neto disse. O Globo está preparando uma matéria pra... Ah, palavras duras, hein. ...saí da manhã. Cara, mas foi em junho. O Globo falou que o Carlito era o da gabinete do amor? Ruinho, né? Mas por que a gente está falando disso aí? Enfim, vou ler. Pra denunciar supostos influenciadores que atuam como gabinete do ódio da SECON inventada pela extrema-direita. Um repórter entrou em contato comigo. Fui super cordial e agora descobri que ele quer ensinar que eu produzo vídeos com capas e títulos falsos para enganar o público. E que teria alguma relação com o governo. Algo que é falso. Meu trabalho é sério e respeitado. Inclusive pro jornalista do Grupo Globo que me preocupa... Nossa. Tá. Por que a gente está reagindo a isso? Porque ele gravou um vídeo sobre a gente. E aqui... Onde ele... Ó, ele chegou a uma conclusão muito boa, Sam Bélio. Hum. ...a mais uma prova de que tem muita gente que está aí fazendo parte da discussão política. Que quer se vender como relevante, mas que não tem qualificação. Diogo Amorim mandou 10 reais. Salve, Tamir. Viu o F-Ciro que o ICL mandou? Travou? Hoje. Entre 9h30 e 9h38 reais. Pô, vou olhar. 9h30 e 9h38. Valeu, mano. Tamo junto. Vou ver. Não tem uma explicação alguma para fazer parte de um debate político. O MBL, inclusive, gosta de vez em quando de dar um verniz técnico na sua linha de frente. Convida, às vezes, professores, especialistas em uma área. Bota um terno, uma gravata, um blazer, né? Para ficar bem bonitinho ali na frente das câmeras. Falando de forma mais rebusca. Por isso que eu faço de moletom, que aí eu não quero dar verniz nenhum. Vou colocar um blazer aqui. Peraí, peraí que vou colocar um blazer. Vou colocar um blazer aqui. Peraí. 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 Pronto, vai, agora estou apropriado para essa conversa. Cara, para poder tentar convencer gente alinhada por esse grupo de que as desinformações que eles espalham são baseadas em... Volta um pouquinho, as o que? Não, mas eu gostaria de só ouvir as o que? Alguma para fazer parte de um debate político. O MBL, inclusive, gosta de vez em quando de dar um verniz técnico na sua linha de frente. Convida, às vezes, professores, especialistas em uma área, bota um terno, uma gravata, um blazer para ficar bem bonitinho ali na frente das câmeras, falando de forma mais rebuscada para poder tentar convencer gente alinhada por esse grupo de que as desinformações que eles espalham são baseadas em informação. Estou de terno também, mano. Agora eu vou passar a desinformação aí para os outros. Eu queria recomendar para vocês mais uma vez esse livro aqui, o link, inclusive, da compra. Quem quiser comprar está no primeiro comentário fixo. Para vocês entenderem como é que funciona esse ataque à informação, esse ataque às universidades, porque a universidade é o inimigo do fascismo. O anti-intelectualismo é uma política que faz parte das políticas fascistas. Por isso que muita gente chama o grupo MBR de um grupo fascista. Porque várias das coisas que o Jason Stanley cita nesse livro aqui são defendidas pelo Movimento Brasil Livre, por exemplo. Então, mesmo que eles não se intitulem como fascistas... Ah, ele não dá o exemplo, né? Ele faz um jeito meio bobinho. ...políticas que eles defendem... A voz do mano que pilota ali parece o do Jean, né? Do Flo, não parece? ...que eles tentam colocar em prática são políticas fascistas. Inclusive, a ideia do nós contra eles, que eles constroem o tempo inteiro, né? De que... Esse negócio de nós contra eles... Ué, foi isso aí, foi isso aí. Foi embaçado. Porque, tipo assim... Aqui, análise. Análise. Análise, né, mano? Só vendo um vídeo, tá ligado? De terno. Para passar a credibilidade. É... Mano... Aparentemente, quem está com nós contra ele até agora no vídeo aí, né? Não é o MBL, né? Que a gente viu até agora, né? Não que o MBL não tenha o nós contra ele, mas é só assim, né? Um retrato do vídeo aí. Quem está... Quem está criando o nós contra ele e que não tem qualificação para falar sobre a parada, coisa e tal. Não é o Renan, né? Enfim... Mas vamos lá, continuar. Vamos ver onde vai dar isso aí. Eles, de uma direita supostamente liberal, são indivíduos que pensam no Brasil enquanto nós, de uma esquerda, reacionária, revolucionária. Nós queremos destruir o Brasil, nós queremos gerar custos para o Brasil, nós queremos desacreditar o nosso país, enfraquecer a nossa economia, quando, na verdade, não tem nada disso. Então, fiquem espertos. E é isso. Ah, ó. Queremos instituir políticas fascistas, porque somos fascistas. Porque nós, fascistas, instituimos nós contra eles. Falou o cara que defende o governo do PT que, de fato, instituiu no Brasil o nosso contra eles. Vamos lembrar que o nosso contra eles é a lógica de uma guerra de classes imparável, que é a guerra de classes como motor da história é um conceito marxista. Então, se for tratar isso, vamos colocar o Marx já, e todos os defensores da guerra de classes, da luta de classes, como fascistas. E você percebe quando um termo, ele é usado à exaustão de maneira tão vazia, que ele não significa mais nada. Então, basicamente, o nosso contra eles é um artifício de luta política tocado por fascistas que é usado por esquerdistas, que, no caso, não são fascistas porque o nosso contra eles deles na verdade é uma luta por libertação do povo. Não é o nosso contra eles. Quando o Lula fez isso, jogando o norte contra a sul, etc., no primeiro, no segundo, especialmente no segundo mandado dele. Aqui no Brasil também vai ter polarização. E eu acho bom que tenha polarização. Nós somos uma sociedade viva. Essa polarização deve acontecer nas capitais. Nas capitais deve acontecer quem é o candidato bolsonarista e quem não é o candidato bolsonarista. Em São Paulo será muito visível isso. Possivelmente, não sei se em Recife vai ter candidato bolsonarista. Se tiver, se tiver, vai pegar. Como é que fala? A cobra vai fumar. Mas o que é importante é que quando... É. Aí não é. Não tinha nada de errado nisso. Porque quem instituiu essa guerra no Brasil não foi o PT. Foi o MBL. O MBL instituiu isso aí no Brasil com suas práticas fascistas, né? Fascistas, né? De acordo com ele. Se eu não fazia, ele é o historiador. O cara, né? Manja muito aí. Eu acho que seria bom, tipo assim, né, mano? Porque, assim, não sei. A galera... A galera... Mano, com certeza, alguém que fala aí que o MBL é fascista, coisa do tipo, deve ter algum... Ah, deve ter alguma base, né? O argumento, o argumento, porque pra eu fazer a afirmação que o MBL é fascista, é esse, 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 né? Eu acho que deve ter algum argumento, coisa do tipo, né? Que, pô, você olha assim e fala assim, é. A pessoa tem um ponto, a pessoa tem... Mano, sei lá, posso concordar ou não concordar, mas a pessoa tem um ponto, coisa do tipo, né? É duro, né? Você só jogar assim e... Pô, mandar um livro e tal, não sei o quê. Não sei, é meio... Eu acho meio empobrecer o debate, sabe? É empobrecer o debate e é meio que... E além de ter o intuito de empobrecer o debate, tem o intuito de interditar o debate, que é aí o que eu acho mais grave, né? Aí eu acho que é o... Aí eu acho que é mais grave mesmo, assim, né? Esse... Esse sentimento e essas ações e esse comportamento de sempre estar tentando interditar o debate, tá ligado? Desqualificando o interlocutor pra poder interditar o debate, você não é digno de conversar, né? Coisa do tipo, assim, eu acho isso muito problemático, velho. Sinceramente, eu acho muito, mas muito problemático. Enfim, né? Estamos ensinando aí como... Será que o Brasil tem jeito? Pô, não sei, Newton, mano. Não sei. Eu espero que sim, né, mano? Porque a esperança é a última que morre, né? Como nós somos fascistas. Só uma observação. Coitada, cara. Só um Zé Ruela. O Guto processou esse sujeito porque ele mandou os seguidores dele embatendo o Guto na Paulista. Bem lembrado. Muito bem lembrado. Será que foi por causa disso que ele ficou mandando mensagens? Foi por causa disso. Agora vamos ver, porque a gente vai passar agora pro nosso jurídico pra ver se a história de ficar chamando os outros de fascistas, chamar o coleguinha de fascista, se guarda aí no processo. Vai pro jurídico, não sei se isso vai dar em processo, mas vai lá pro jurídico aí, pro historiador ter que contar muita história aí pra poder depois pagar aí pelo que... Por que que eu tô de terno? Porque tão falando que pra conversar politicamente agora você precisa se qualificar e colocar um terno. Faz sentido isso aí, meu bem? Ou não? Não faz sentido. Meu bem falou que não faz sentido. Vou tirar o terno, então. Comete, né? Assim, é muito engraçado porque se for falar de práticas fascistas, a ideia de você mandar turbas armadas ou não agredir adversários políticos tá na essência de grupos como fascistas, na... Aquela palavra com N-A-Z-I-S-T-A-S, né? Aqueles grupos faziam isso. Não que os grupos de esquerda também não o fizessem. Pelo contrário, a gênese deles, né? O uso da violência política. Pelo amor de Deus, maluco! Cadê essa esquerda? Mas esse é um... Tem isso, né? Aí você vê, né, mano? Como é que... Puta, como é que o debate já fica lá no chão, né, velho? Ah, você vê, né, mano? Puta, o bagulho... É um debate sobre o pastel de vento, né? Não, não é nem o pastel... É o hipotético pastel de vento e coisa do tipo, né? Não rende, né, mano? É, eu acho que, mano, esse é um dos maiores desafios, assim, mano, do Brasil, cara. É você propor um debate que seja... Ah, que seja honesto, que seja com os ouvidos e com a razão, né? Com os ouvidos e com a razão. Sentar, ouvir, argumentar, ouvir, refletir, argumentar, ser escutado, né? É difícil. Agora você viu, né? E pronto. Virou, virou já o... Virou sobre o terno, virou sobre o ismo, virou sobre turbas, virou sobre violência, virou sobre, né? Virou sobre tudo, né, cara? O sujeito que propõe, que prega o uso da violência política contra seus adversários, tá? E que agora tá aí denunciando nós contra eles. Outra coisa que é muito engraçada, né, ele tá sentindo universidade, né? Porque agora a esquerda deu pra gostar, né? Acho que o conhecimento científico não é ideologia mais, né? Ele é objetivo e tal. Acho muito engraçado. Pô, que esquerda é essa, né? Foi mudando aí as interpretações. Só que depende, né? Depende do campo da ciência, que aí você ouve a universidade, aí você não ouve a universidade, né? Certo conhecimento acumulado e conhecido sobre, por exemplo, economia é absolutamente ignorado por governos de esquerda. Basta ver a esquerda anti-científica em termos econômicos na Argentina, né? Que entregou o país aqui, ó, todo cagado. Todo cagado. Ou as declarações que o Lula dá sobre o Banco Central brasileiro, que não tem, né? As declarações do Lula sobre o Banco Central brasileiro é certo. O que não é as ações dele que é errada, né? As declarações são certas. As ações que são erradas. E aí tá bom. Aproveitar esse react aí pra propor um outro debate, né? Esse é um debate é importantíssimo, né, mano? Fica aí a pergunta mais uma vez pra galera que apoia o MBL e coisa do tipo. Qual é o efeito da taxa de juros em preços que são controlados pelo Estado? Essa é uma pergunta, mano, muito simples, entendeu? Qual é a lógica disso, mano? Preços que são controlados pelo Estado sobem. o Banco Central atirar com taxa de juros. Qual é o efeito nesses preços? Cara, isso é uma pergunta importantíssima. Isso é uma pergunta importantíssima, né, cara? Assim como a discussão sobre essa BESP, coisa do tipo. Essa é uma outra discussão aí. Tô perguntando na humildade mesmo aí, ó. Galera, pô, aquele vídeo que eu fiz sobre essa BESP, muita gente veio nos comentários lá, muita galera apoiadora do MBL veio, super ponderado, coisa do tipo. Mano, eu vou falar pra vocês que cada 10 que vinha com comentário ponderado tinha um lunático. pedindo pra colocar três vasos de privada na minha casa, coisa do tipo, né? Um do lado do outro, né? Aí, pra cada 10 que tinha, assim, alguém argumentando, coisa do tipo, tinha uma galera alastrando, né? Tinha um alastrando, né? Muita gente também naquela confusão da SabesP tá confundindo concessão com privatização, né? Contratação de serviço por terceiros, né? Coisa do tipo. Com privatização vender uma estrutura, né? Muita gente confundindo isso, tal. Mas ali, acho que ficou um discurso bem saudável, assim, né? Um debate bem saudável. Então, essa da taxa de juros é importante também, né, mano? Qual o efeito do Campus Neto tirando com taxa de juros em preços que são controlados pelo Estado, né? Obviamente, vai algumas franjas ali, né, da Unicamp, lá, de economistas tons do Unicamp, né? Isso aqui é sério. Isso é bom, mas o Brasil pratica economia a lá Bresser Pereira, né? E estamos vendo aí os resultados. Mas eu acho isso tudo no mínimo cômico, né? Todo esse papo dessa galera é no mínimo cômico e você tentava... Olha, meu adversário é fascista aqui porque eu... O problema é que eles partem da ideia que a inflação é de demanda. É, eles partem dessa ideia. É, esse que é o ponto. Ah, e tem que abrir IPCA e ver. É demanda? É demanda? É demanda? E aí, quando você atira com taxa de juros, você diminui o poder de consumo das pessoas. As pessoas vão deixar de usar a luz porque não está tendo dinheiro aí? Vão deixar? Pô. Não tem efeito. Não tem efeito. Pronto. Eu comprei um livro e esse livro está dizendo que meus adversários são fascistas. Então, leia esse livro aí e ele explica por que meus adversários são fascistas? Mesmo que eu me encaixe em muitas das categorias que estão sendo colocadas aqui. Como vai baixar a taxa de juros sem responsabilidade fiscal? Aqui a gente defende a responsabilidade fiscal, mas justamente pelo motivo contrário, Elk. A gente defende justamente porque... Para não ser refém desse tipo de... 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 chantagem. É isso. É pelo motivo... É... Defende a mesma coisa só pelo motivo oposto. A gente reconhece que tem um problema na dívida brasileira, mas não de tamanho, e sim de perfil, né? E a taxa de juros ela é o mecanismo que faz essa dívida continuar inflando. É isso. A conta descontrolada, é isso. A gente defende a mesma coisa só que defende pelos motivos totalmente opostos. Aqui, tá? Ah, mas... O meu adversário é fascista. E outra coisa, responder com taxa de juros sobre uma inflação que não é de demanda, que não é de demanda. As Casas Bahia não tá cheia. As Casas Bahia não tá cheia de gente querendo comprar. A loja americana não tá cheia de gente querendo comprar chocolate. Não tá. A Magazine Luiza não tá cheia. Não tá cheia. Os mercados, as pessoas não estão comendo mais. As pessoas... Não tá acontecendo isso, cara. As pessoas não estão usando mais luzes. Não existe essa demanda. Muito pelo contrário. A capacidade ociosa da indústria brasileira tá na casa de 25% a 30%. Não tem fábrica de geladeira trabalhando três turnos pra dar conta da demanda de tanta gente que tá querendo comprar geladeira. Isso não existe. O que tá inflacionando os preços são os preços que são controlados pelo Estado. E o efeito disso na taxa de juros, um cara tirando taxa de juros, é nenhum. Se fosse de demanda a inflação, sim. Mas não é de demanda a inflação. A inflação não é de demanda. Você já sentiu um merda numa discussão? Então fica aí a reflexão, mano. Fica aí a reflexão, fica aí a proposta do... Mais um tema interessante aí. Um tema interessante pra reflexão em conjunto, coletivamente. Beleza? A pergunta é qual é o efeito da taxa de juros numa inflação de preços que são controlados pelo governo. Preços controlados pelo governo sobem, gera uma inflação. O Banco Central, ao ver essa inflação, atira com taxa de juros. Qual o efeito disso? Se a inflação fosse de demanda, o que é a inflação de demanda? A fábrica, a fábrica de geladeira tá produzindo, trabalhando três turnos, produzindo o máximo de geladeira que consegue e tem mais pessoas na porta querendo comprar geladeira. Isso é inflação de demanda. Vai subir o preço pra fazer um leilão reverso. Tirar quem tem menos dinheiro da fila e pegar quem tem mais dinheiro. Isso é a inflação de demanda. Não é o caso do Brasil. O Brasil, pelo contrário, as fábricas de geladeira, as fábricas de TV, as fábricas... As indústrias estão com a capacidade ociosa de 25% a 30%. É isso. Ou seja, a inflação é outro motivo. Meu ponto é, esse outro motivo, abre lá o IPCA, você vai ver qual são. Preços controlados pelo governo. Alimentos, controlado como? Um estoque regulador. Energia, controlado como? Ou monopólios. Monopólios naturais também são controlados pelo governo. Ou via estatal, diretamente, ou via regulação. Também controlado pelos governos. Né? Então, vem lá. Qual que é? Qual o efeito disso com o Campus Net atirando com taxa de juros para combater essa inflação? Essa é a pergunta. Beleza? Ou câmbio também, né? O câmbio gera inflação também. Porque os preços estão dolarizados. Também não tem nenhum efeito com a taxa de juros, né? Ah, tem sim, Tamir. Com a taxa de juros vai atrair investimento e isso vai gerar inflação. Mas o Brasil tem reserva e consegue se proteger disso, né? Então, é. Qual que é a defesa do... Essa é a pergunta, mano. Qual que é a defesa do Campus Net do modelo do Campus Net com o tal? E diga-se de passagem, né? O Campus Net ele é o presidente do Banco Central do Lula. Ele foi do Bolsonaro durante dois anos e agora é dois anos durante o Lula. Porque o Lula quer ir lá. Porque existem todos os mecanismos legais para tirar ele de lá. Não tira porque não quer. Fica por aí fazendo teatro falando contra o Campus Net mas o Campus Net ele é um ministro do Lula. Beleza? Fica aí a proposta de reflexão. Quem tiver alguma reflexão algum motivo alguma justificativa deixa nos comentários aí. Mais uma conversa produtiva. Produtiva. Tá? Em vez de ficar conversando ismo fiado nas costas dos outros. Ismo pra lá ismo pra lá ismo pra cá fascista do livro. União Soviética deixou passando fome na Ucrânia. Em vez de discutir isso aí vamos discutir coisas reais. Coisas reais. Vou tirar esse termo aqui que já deu. O que mais temos?